Este foi um arranjo que fizemos para uma cliente que veio de outra cidade que nos conheceu pelas redes sociais e ficou super interessada em trazer o seu vaso para podermos criar uma decoração muito bonita olha que interessante, na parte de baixo nós colocamos argila depois colocamos uma camada de pedras brancas para contrastar com a cor da argila depois nós acrescentamos algumas cascas de pinos logo em seguida nós começamos a colocar a parte dos substratos, perlita, casca de arroz carbonizada e adubo finalizamos também com essa parte de pedras caramelo e por cima colocamos algumas pedrinhas que são estes pedriscos amarelados muito lindos para finalizar a nossa decoração ficou um arraso, né? então siga o nosso canal e veja mais dicas um grande abraço o nosso canal e o nosso canal e o nosso canal e o nosso canal